Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Autor do gol da última vitória sobre o São Paulo no Morumbi Samino Santos. O Santos reencontra o São Paulo no Morumbi nesta segunda, às 20h, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol da última vitória do Peixe sobre o adversário no estádio, o volante Jobson não estará em campo, e nem menos no banco de reserva Santista. No dia 10 de janeiro de 2021, o Santos venceu o São Paulo por 1x0 no Morumbi, em jogo válido ainda pelo Brasileirão de 2020. No momento, o time da casa liderava a competição, ainda sob o comando de Fernando Diniz, enquanto o Peixe, comandado por Cuca, entrava em campo com um time reserva para poupar os titulares para a reta final da Copa Libertadores. O gol da vitória Santista foi marcado por Jobson, após jogada de Arthur Gomes, logo no início do segundo tempo. João Paulo, então reserva de John, foi um dos destaques do Peixe na partida. Pouco mais de um ano após aquela partida, o volante Jobson sumiu no Santos. Fora dos planos do técnico Fabián Bustos, o jogador sequer aparece no material de imprensa divulgado aos jornalistas. Neste temporada, ele participou de apenas três partidas, ficou em campo por 73 minutos. Ele entrou em campo pela última vez no empate em 3x3 com a Ferroviária, e foi relacionado pela última vez contra o Água Santa. Jobson esteve perto de deixar o clube, antes do final da janela de transferência, dia 12 de abril. Mas as negociações não evoluíram. Ele atualmente treina em horários alternativos e deve ser negociado na próxima janela, que abre em julho. Seu contrato com o Peixe vai até 15 de abril de 2024.